E preparem-se, olha só, vem aí um fenômeno astronômico que só pode ser observado uma vez na vida. Isso não é figura de linguagem não. A última vez que ele aconteceu foi na Idade Média. Confiram detalhes. Um fenômeno astronômico que não acontece desde a Idade Média poderá ser observado no próximo dia 21 de dezembro. A proximidade entre Júpiter e Saturno fará com que os dois corpos celestes pareçam um planeta duplo no céu. Embora as melhores condições de visualização sejam próximas ao Equador, o fenômeno poderá ser observado em qualquer lugar da Terra, isso se o clima permitir. Segundo o astrônomo Patrick Hartigan, da Rice University dos Estados Unidos, o alinhamento entre Júpiter e Saturno é bastante raro. No entanto, a conjunção do próximo dia 21 de dezembro é excepcionalmente rara. Isso por causa da maior proximidade entre eles. A última vez que esse fenômeno aconteceu foi no amanhecer do dia 4 de março de 1226. Se você perder a conjunção deste ano, a próxima vez que esse evento ocorrerá será no dia 15 de março de 2080. E depois dessa data, só após o ano de 2400. Ou seja, é melhor prestar atenção nos céus. E um dos desafios para criar as colônias marcianas, imaginada por Elon Musk, é outro. É garantir, é como garantir, aliás, perdão, como garantir oxigênio no planeta vermelho. Um novo experimento mostra que isso talvez já seja possível. Vejam só. Se os humanos têm o objetivo de visitar Marte, será preciso encontrar maneiras de produzir recursos cruciais para a vida enquanto estiverem lá. E isso é o caso do oxigênio. Para ajudar na tarefa, um novo estudo, liderado por Pralai Gaian, da Universidade de Washington, testa um dispositivo que pode explorar o perclorato de sódio, que é um tipo de sal que acredita se existir em solo marciano. O que essa criação faz é dividir a água presente nesse elemento, o perclorato, produzindo oxigênio puro e hidrogênio. Para testar se essa ideia é viável, os pesquisadores construíram um dispositivo de eletrólise, que funcionou em condições semelhantes às de Marte. Por meio de uma reação química, a salmoura dentro do dispositivo fluiu por todo o corpo da criação e se dividiu em oxigênio puro, no lado do ânodo, e hidrogênio, no lado do cátodo. O aparelho conseguiu produzir cerca de 25 vezes mais oxigênio do que a sua contraparte, batizada de MOXIE, e que foi criada para a missão Mars 2020 com o mesmo objetivo, e que, aliás, está a caminho do planeta vermelho neste momento. Mais testes devem ser feitos para garantir que o aparelho possa resistir por longos prazos, sem que seu desempenho seja degradado com o tempo. O que nos resta é aguardar para ver se essa será uma forma viável para produzir oxigênio em Marte.